Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 433 dividido por 98. Quanto que dá? Galera, antes da gente continuar, já deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Bom, 433 é o dividendo, 98 é o divisor. Eu preciso conhecer muito bem a tabuada do divisor para poder realizar a divisão, não é verdade? Bom, neste caso eu não vou exibir a tabuada toda aqui do 98 não, cara. Não vou fazer isso não. Vou fazer apenas alguns resultados que eu achar que são necessários. Você vai já entender. Mas você já pode dizer que 0 vezes 98 é 0, porque é nem uma vez 98. E uma vez 98 dá 98. Isso é claro, claríssimo. Porque uma vez vai dar ele mesmo e 0 vezes vai dar 0. Tá? Então, professor, como é que o senhor vai fazer aqui? Eu vou fazer, neste caso, uma divisão aproximada, correta, até a segunda casa decimal. Você vai já entender. Galera, vamos começar olhando para esse 4. 4 é menor que 98 e ainda não dá. Pega mais um algarismo. 43 ainda é menor que 98 e não dá. Pega mais um algarismo. 433. Opa, já dá. Esse aqui já é maior do que 98. Professor, eu tenho que ver o número de 0 a 9, que multiplicado por 98, deu um produto mais próximo de 433. Exatamente. Isso que eu tenho que fazer. Professor, mas eu nem fiz a tabuada toda. Pois é, eu não quero fazer a tabuada toda não, cara. Eu quero encontrar os resultados que mais me agradem, digamos assim. Os que eu acho que sejam mais úteis. Por exemplo, esse número aqui é muito perto de 100. 98 é pertinho de 100. Então, 4 vezes 98 vai dar pertinho de 400, só que vai ser menor. 4 vezes 98 vai dar um pouco menos que 400. Agora, 5 vezes 98 vai dar um resultado mais próximo ali de 500. Porque 98 é pertinho de 100. 5 vezes 100 é 500? É. Então, 5 vezes 98 vai dar pertinho de 500. Então, eu acho, provavelmente, o número certo aqui é 4. Mas, se você tiver alguma dúvida, você faz. Então, eu vou fazer, por exemplo, 4 vezes 98. Eu não vou fazer esses dois aqui, que eu ainda não preciso, tá? E, então, eu vou fazer 4 vezes 98 bem aqui. Prontinho. 4 vezes 98 deu 392. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer 5 vezes 98 também, para ver quanto que dá. Olha só. 5 vezes 98 deu 490. Então, perceba que 5 vezes 98 passa, né? 4 vezes 98 dá 392. É o que chega mais perto sem passar. Então, o primeiro algarismo do consciente vai ser 4. 4 vezes 98 dá 392. Aí, eu realizo uma subtração. Eu posso fazer assim, ó. 3 tira 2, fica 1. Tá? E 43 tira 39, fica quanto? 39 para 43, ó. 40, 41, 42, 43. Fica 4. Pronto. Dá 41. Se você prestar atenção, ó. 392 mais 41 tem que dar 433. Dá mesmo, ó. 2 mais 1 é 3. 9 mais 4 é 13, né? Fica 3, vai 1. Aí, 1 mais 3 é 4. Então, essa subtração foi feita corretamente. Se você preferir, você pode fazer do jeito que você acha mais fácil. Pedindo emprestado. Pode fazer a conta separadamente, né? Então, o que interessa aqui é que sobrou 41. E aí, professor? O que é que você vai fazer? Eu poderia fazer a divisão com o quociente e resto, né? Se eu quisesse. Mas, nesse vídeo, eu quero fazer uma divisão aproximada. Com duas casas decimais. Então, eu vou colocar a vírgula. Não tem mais algarismos visíveis para baixar. Eu baixo o zero. Formou-se o número 410. Olha. Qual é o número? De 0 a 9, que multiplicado por 98 vai dar mais próximo de 410 sem passar. Você pensa, vai ser o 4 ou 5. Mas, 5 passa, ó. 490 passa. Então, vai ser o 4 de novo no quociente. 4 vezes 98 eu já fiz. Dá 392. E agora, eu vou fazer uma subtração. Essa subtração eu vou fazer completando. 392 para 400 falta 8. 400 para 410 falta 10. 8 mais 10, 18. Até porque 392 mais 18 dá 410. Veja. 392 mais 8 dá 400. Mais 10, 410. Como eu disse, você pode preferir fazer da maneira que você quiser. Mais 410 menos 392 dá 18. Porque 392 mais 18 dá 410. Fazer a conta de mais, para mim, é mais fácil. Eu consigo fazer de cabeça. Eu consigo determinar quanto que falta ao subtraindo para chegar no minuendo. Aí, esse valor é justamente a diferença. E aí, professor? Sobrou 18. O que você vai fazer? Como já tem a vírgula ali, não tem algarismo visível para baixar, eu baixo o zero. Formou-se o número 180. Aí, eu tenho que fazer a pergunta. Qual o número de 0 a 9 que vezes 98 dá pertinho de 180 sem passar? Cara, certeza vai ser o 1. Porque 2 vezes 98 vai passar. 2 vezes 90, eu sei de qual que dá 180. Então, 2 vezes 98 vai passar. Então, vai ser o 1 aqui, com certeza. Tá? Então, o 1 que veio para o quociente. Eu usei o 4, o algarismo 4 aqui, aqui. E o 1 veio agora para o quociente. Dá 98 bem aqui. E eu realizo uma subtração. 180 menos 98, quanto que dá? Se fosse 180 menos 90, daria 90. Mas, menos 98 vai dar 82. Porque eu tiro 90 e tiro 8. Então, 82. Tá? Bom, eu vou pausar, vou parar essa divisão aqui. Porque eu quis fazer uma divisão aproximada, tá? O que isso aqui significa? Significa o seguinte. Significa que 433 dividido em 98 partes iguais, cada parte tem um valor aproximado de 4,41. Esse valor está correto até a segunda casa decimal aqui, após a vírgula, né? Então, esse valor aproximado, na verdade, deveria ser... O valor exato é um pouco maior do que isso, né? Porque eu ainda teria que dividir, continuar dividindo, né? Ia ter mais algarismos aqui. Então, esse é um valor aproximado, é uma divisão aproximada. Quando que eu faria uma divisão como essa? Por exemplo, eu tivesse que dividir 433 reais em 98 partes iguais, cada parte teria o valor de 4,41 reais, aproximadamente. Tá? Então, é um valor aproximado. Se você colocar essa continha na calculadora, você vai ver, os três primeiros algarismos serão esses, tá? Mas vai continuar com mais algarismos. Mas eu fiz um valor aproximado. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. E deixe um comentário com a carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Um abraço e até a próxima. Tchau!